Música Cabo Verde submeteu ao pedido da vacina contra o novo coronavírus e já foi aprovado. De acordo com Jorge Barreto, há várias etapas para que as vacinas sejam disponibilizadas para sua aplicação e Cabo Verde tem seguido todas as etapas atempadamente. Cabo Verde foi um dos primeiros países, fazendo parte de um consórcio que permite ter acesso a vacinas, os países menos desenvolvidos. Cabo Verde, pelo menos de acordo com informações avançadas pelos parceiros, Cabo Verde foi um dos primeiros países que tinha os documentos prontos atempadamente que precisavam ser submetidos para a aprovação do pedido de vacinas. O pedido de vacinas foi submetido no dia 7 de dezembro e já tivemos a informação que foi aprovado. Portanto, a partir daí agora há as outras etapas que sucedem e que irá nos permitir ter acesso a essas vacinas. Ainda não temos uma data concreta, a previsão é que seja no final do primeiro trimestre, mas é uma previsão porque não depende apenas do país, depende de vários intervenientes. A vacinação numa primeira fase deverá começar pelas pessoas mais vulneráveis, conforme os critérios já definidos, assegura Jorge Barreto. As pessoas que nesta primeira fase serão vacinadas são pessoas que epidemiologicamente têm maior probabilidade de ter uma situação grave decorrente da infecção por Sars-CoV-2, que são os idosos, as pessoas que têm outros problemas de saúde subjacentes, nomeadamente a hipertensão, diabetes, os profissionais de saúde, porque nós precisamos dos profissionais de saúde para atender os doentes. Portanto, são critérios que foram tidos em consideração, não apenas de acordo com os documentos de referência que nós temos, da OMS e de outros, mas também de acordo com a situação epidemiológica relativamente à pandemia de Covid-19 em Cabo Verde. Depois da primeira fase da vacinação, segundo Jorge Barreto, será feita uma análise porque se trata de um processo dinâmico que requer uma resposta adequada. Quanto à nova variante do novo coronavírus que circula por vários países do mundo, o Diretor Nacional da Saúde diz que as autoridades caboverdianas estão atentas. Estamos atentos e se detectarmos uma situação anormal, que seria um aumento de casos de forma exponencial ou inesperada, isso chamará logo a nossa atenção para a tomada de medidas em conformidade com esse aumento de casos. Enquanto não verificarmos isso, estaremos também na vigilância para evitar o máximo possível a piora da situação que nós nos encontramos neste momento. Nesta quarta-feira, o país registrou mais 41 novos casos positivos, sendo Praia 4, São Lourenço dos Órgãos 1, São Filipe 1, Mosteiros 9, Porto Novo 5, São Vicente 20 e Maio 1, prefazendo um total de 11.793 casos positivos acumulados. Há também o registro de mais 25 recuperados, Praia 2, São Filipe 4, Paolo 2, Porto Novo 2, São Vicente 14 e Sal 1, elevando o total para 11.526. O país passa a contabilizar 150 casos ativos. O país passa a contabilizar 150 casos ativos.